Mas você entendeu o que foi o caso da Americana, basicamente? Não, não sei o que foi. Então tá. O que que acontece? No varejo, você tem que pagar o teu fornecedor. Então, tipo, você vai vender chocolate. Então você compra esse chocolate de alguém para botar na tua loja. O consumidor compra o chocolate e depois você paga o fornecedor. Esses contratos, quando você tem uma varejista gigante como a Americana, são negociados para o pagamento ser feito em 30, 60, 90 dias para o fornecedor. Beleza? O que que a Americana fazia, basicamente? Sem entrar em tanto detalhe contável. Ela foi no UBus Bancos, ela pegava empréstimo para pagar os fornecedores. Certo? Quando uma empresa vai num banco e pega um empréstimo, ela precisa declarar isso como o quê? Cara, é uma dívida. Então eu tenho uma dívida. Só que dentro do DRE, que é onde você vai discriminar os teus gastos da empresa, dentro do balanço, a Americana não declarava isso que ela foi lá no banco como dívida. Ela declarava na linha de pagamentos para fornecedores. Sacou? Então quando você olhava o balanço da Americana, o que que isso resulta? Você pegava para analisar a empresa, você via um cenário de uma empresa com muito menos dívida do que ela tinha de verdade. E é isso. Então ela era uma empresa que ela tinha uma quantidade bem menor de dívida, porque essa dívida, ela estava mascarada em outra linha do balanço dela. Ficou? Quando o CEO assumiu, o CEO novo, o CEO que assumiu no início do ano, ele era CEO do Santander. Então a Americana tinha empréstimo com o Santander, tem ainda com o Bradesco, com o Itaú, com todos os grandes bancos. Em janeiro, ele assumiu como CEO da Americana. Em duas semanas, ele divulgou que tinha descoberto essa fraude nos balanços, que a empresa tinha então alguns bilhões de dívidas que não estavam declaradas. E é isso. E aí você tem um problema de tipo, cara, a empresa é uma empresa gigante, auditada por uma das big four, uma das quatro maiores consultorias e auditorias do mundo. Como é que a auditoria não pegou isso? Como é que ninguém dos sócios fundadores, dos grandes investidores, que é a galera do 3G, Jorge Paulo Leman e os outros sócios dele, ninguém sabia disso? Como é que os outros diretores ninguém sabia disso? E como que uma pessoa vindo de fora, em duas semanas, descobre isso? Então, ou era algo tão escancarado para alguém em duas semanas descobrir? Hipótese 1. E aí você tem um problema com quem estava antes. Ou esse cara que entrou é um mega gênio, ou ele já sabia. E ele entrou ali para desmascarar isso. O que mais tem é você discriminar ou esconder coisas dentro do balanço de uma empresa. Porque, em uma última instância, acaba sendo uma decisão de interpretação. Então, tipo, uma empresa pode falar que ela gastou 5 milhões com um empréstimo para pagar a viagem de funcionário. chutando aqui, como exemplo, isso seria muito mal visto. Mas se ela bota isso dentro de uma linha de desenvolvimento de novos produtos, inovação, e aquele dinheiro foi para levar os funcionários para fazer um workshop de inovação, blá, 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 você vai para uma linha que está investimento, inovação, não sei o quê. E aí, é visto com melhores olhos, basicamente. Então, tem uma zona de interpretação ali que você pode fazer muita coisa. Para que serve a auditoria? Exatamente para não deixar isso acontecer. Certo. Então, o auditor, ele entra numa empresa, ele pega os seus dados, pega o seu balanço, e ele vai lá linha por linha. Ó, você falou que gastou isso aqui com isso aqui. Me dá os recibos. Aí ele vai. Pô, mas aqui pagaram churrasco. Churrasco não tem relação com isso. Pô, aqui pagaram Porsche. Aluguel de Porsche, pô. Aluguel de Porsche não tem relação com o desenvolvimento de produto. Explica. Aí a auditoria volta para você explicar. E aí a auditoria, ela solta um relatório que é tipo, cara, o que você me apresentou? O que que eu vi? E o que que foi ajustado? E quais riscos tem aqui? Sacou? Para isso que serve uma auditoria. Então, em tese, uma empresa auditada e com relatório de auditoria que todo mundo confia, ela transmite muito mais segurança para todo mundo porque você acredita naquilo. Então, o caso das americanas, cara, ele botou em descrédito basicamente toda essa cadeia de você ter investidores de grande porte, com segurança, com credibilidade de ângulos de mercado, executivos de grandes empresas com credibilidade, consultoria, auditoria de grandes empresas também com grande credibilidade. tudo isso foi colocado em xeque. Então, assim, alguma coisa, a gente não pode ainda afirmar muito porque isso ainda está em investigação, mas alguma coisa quebrou muito nessa cadeia. Alguma coisa quebrou. na minha opinião, eu acho muito difícil que algo desse tamanho seja uma pessoa só envolvida, saca? É muito difícil você esconder algo gigantesco, cara, roubo de bilhões sem ninguém saber. Não existe a menor possibilidade do que a gente está falando aqui de um erro. Não, ela já assumiu que não foi erro. Não foi erro, foi fraude. Não, foi fraude. O ponto agora é descobrir quem que estava envolvido na fraude e penalizar as pessoas. Cara, se isso fosse num país sério, como, sei lá, nos Estados Unidos já tinha gente presa. Foi fraude grande ali. Só que agora que em terras do Piniquim isso vai rolar. Recursos, vai. A gente já conhece a parada. Mas é um caso de cadeia. Porque, e na minha opinião, precisa ser exemplar porque olha a treta, cara. Era uma empresa listada na Bolsa, grande. Então, imagina o descrédito que isso passa para o investidor que está entrando no mercado agora olha um caso desse e fala, mano, só tem, não vou investir mais. então precisa ter uma punição exemplar nesse caso para você retomar a credibilidade na cadeia, né? Inclusive, olhar todo mundo, cara. Como é que essa auditoria não pega uma parada dessa? possível, possível, impossível, impossível, impossível. Tem que ter mais gente envolvida. Porque entra naquele caso, né? Ou, que são as duas hipóteses, ou tentar, ou o time que trabalhava ali, os executivos que trabalhavam, são extremamente incompetentes para não ver isso, para não tomar nenhuma decisão, ou eles são corruptos. Você tem duas opções. Então, ou você vai assumir, quem está ali, você vai se assumir como incompetente ou como corrupto. Eu acho que está mais para o lado da corrupção. A CIDADE NO BRASIL